Oi, tudo bem, pessoal? Que Deus abençoe aí no meu YouTube, né? Estamos paradinho um pouquinho, né? Aqui onde eu moro está um pouco frio, mas está um dia gostoso, né? Então, vim dar uma passadinha aqui falar com vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Eu agradeço a todos vocês que estão, né, aí... Dando o seu apoio aí, né? Me apoiando aí, sempre comigo aí. Agradeço a todos vocês aí por estar comigo aí, né? E crescendo junto comigo aí, né? Eu agradeço, só tenho que agradecer a vocês. E eu estou aqui, né, procurando a criatividade pra levar pra vocês, né? Pedindo a Deus que me dê sabedoria pra mim, saber o que fazer aí pra levar pra vocês. E novos vídeos, né? Que faz tempo que eu não estou indo aí, né? Mas logo eu estou fazendo vídeo novamente, né? E vídeos que vocês gostam aí. E gravando novos lugares aí. Vendo alguns lugares aí também pra levar pra vocês aí, né? Pra vocês, que vocês gostam de ver lugares, né? Coisas, paisagem, coisas, né? Coisas boas. E logo eu vou levar aí pra vocês, tá bom? Uns novos vídeos de lugares. E vamos fazer um vídeo diferente, bem diferentes aí, né? E o vídeo de comprinhas também, né? Que eu não fiz mais, né? Mas eu vou fazer, né? E mudei o cabelo novamente, né? Ó, mudei pra... Mudei pra um preto. Só que tá meio já esbotando, né? Tirei o loiro. Ele estava meio ressecado, meio coisa. Daí eu mudei pra um preto, né? E cortei, né? Que era comprido. Mas, né? Vamos mudando. E logo cresce, né? Logo vamos ver o que eu faço. Nos cabelos também, né? E estamos aí, né? Vamos esperar que faça sol nesse sinal de semana. Porque tá muito frio, né? E frio pra dar gripe não tem outra, né? Daí nós temos que apurar pro chá, né? Chá de camila também é bom pra gripe, né? E chá de folha de capimimão também. Chá de capimimão também é bom. E chá de poejo também é bom, né? Também pra gripe. É ótimo pra gripe. Com mel, né? E sem sol não dá praia, né? Vamos dizer, não dá pra ir pra praia, não dá pra nada. Agora é só pra pipoca, né? Netflix, quem tem? Ou internet. E caminhada também, às vezes dá pra fazer, né? Andar um pouquinho, né? Pra esquentar também dá, né? E também trabalhar, né? De vez em quando eu tenho que ir trabalhar pra não ter a casa também, né? Que não dava pra ficar também. Às vezes, assim, sem fazer nada. Mas, é... Obrigada a todos vocês, né? Falando aí sobre um pouquinho de mim também, né? Todos sabem que eu tenho um menininho, né? De 27 anos. Tenho uma netinha de 11 anos, né? E... E eu fiz 42 agora em maio, né? Então... É, né? Mas, logo eu vou trazendo novidades aí pra vocês, tá? Obrigada. Um beijão. E por todos estarem aí comigo. Só tenho que agradecer a vocês. Obrigada.